E atenção, já aciono o Divino Rufino aqui ao vivo no Balanço Geral, olha essa história. Mais um caso, mais um caso de idoso, nesse caso uma idosa, vítima aí de filhos. Nós mostramos nas últimas semanas vários casos de filhos presos ou acusados de maltratar ou abandonar os pais. Nesse caso, uma mulher foi presa suspeita de ameaçar colocar fogo na casa da mãe. Uma senhora de quase 90 anos de idade. O Divino Rufino vai trazer mais detalhes sobre esse caso. Divino, que história, hein? Que história, né, Aloares? Mais uma história revoltante. Bom dia pra você e pra todos que estão ligados no Balanço Geral. Aloares, essa mulher de 50 anos de idade chegou na casa da mãe, uma idosa de 88, uma senhora com vários problemas de saúde, diabética, com hipertensão, com mobilidade reduzida. Chegou de madrugada, na madrugada de segunda-feira, na casa da mãe, gritando, xingando, visivelmente alterada e querendo obrigar a mãe a lavar a roupa dela. Em plena madrugada, Aloares. E ainda estava com um galão de álcool ali, ameaçando colocar fogo na casa. Felizmente, essa idosa teve o suporte de uma neta, conseguiram acionar a delegacia especializada no atendimento ao idoso. Vamos conversar agora com o delegado Alexandre Bruno, que vai trazer mais detalhes pra gente dessa ocorrência. Doutor, quando vocês chegaram na residência, a mulher estava completamente transtornada, visivelmente tinha usado álcool e até mesmo, possivelmente, outras drogas, né? Bom dia. Sim, bom dia. Bom dia, Aloares. Bom dia a todos que nos assistem. É verdade. A neta chegou bem cedo na delegacia, a gente costuma abrir aqui às sete horas da manhã. Foi o primeiro atendimento do dia. Ela nos noticiou, trouxe a avó também, que essa avó estava sendo vítima há algum tempo, né, dessa filha, por perseguições, por ameaças, por injúria. E, dessa última vez, ela tinha chegado em casa completamente drogada, embriagada, exigindo que a mãe lavasse as roupas dela. Nessa ocasião, a mãe, acamada, doente, foi argumentar com ela que não poderia, que não teria condições. Ela foi no posto de combustível, comprou cinco litros de álcool e disse que ia colocar fogo na casa. Nós chegamos no momento em que ela estava despejando o álcool nos móveis, nos poucos móveis que tinha dentro da casa, e já preparava para colocar fogo. Nós tivemos um certo trabalho para poder neutralizar a ação dela, uma vez que ela estava muito alterada. Ela foi autuada também pela questão do desacato, né, uma vez que ela desacatou os policiais que lá estavam. Então, chegando na delegacia, quando ela percebeu que iríamos ratificar o flagrante em seu desfavor, ela quis mudar a versão dela. Mas nós apanhamos bastantes elementos relacionados à prática do crime do artigo 147, parágrafo A, no inciso 1, que é o crime de stalking, o crime de perseguição. A pena é um pouco mais elevada e também a questão da injúria é qualificada. Se somar das penas, ultrapassa oito anos. Delegado, não é a primeira vez que essa mulher atenta contra a própria mãe, né? Já tem registro aqui na delegacia contra essa mulher, tem 50 anos de idade, uma diarista, né? Isso, velha conhecida da Polícia Civil, especialmente aqui na DEI, só que dessa vez ela se deu mal, ela foi presa. E a notícia boa é que ela já passou pela audiência de custódia e continua presa, não foi liberada. Sim, nós pleiteamos a conversão da prisão em flagrante de delito por prisão preventiva e o juiz determinou que ela permanece presa. Vai responder então por injúria qualificada e perseguição. Qual que é a qualificadora da injúria, delegado? A injúria está relacionada à questão da pessoa idosa, né? Ela ameaçou, ela xingou a idosa de várias palavras de baixo calão e aí qualifica-se o crime. O crime passa então de detenção à reclusão de um a três anos. E o crime de perseguição também, que a pena se somada com essa da injúria qualificada, nós temos aí oito anos de prisão. É importante as pessoas ficarem atentas a isso, delegado, porque a agressão verbal, o ato de xingar, de falar alto com o idoso também configura um crime. O vizinho que tiver conhecimento, às vezes está ali ouvindo xingamentos, brigas constantes, tem o dever de denunciar para a polícia. Às vezes a própria pessoa que está sendo vítima não tem condições ou tem medo, outros familiares também não fazem isso, mas o vizinho pode, ele deve fazer isso. Sim, a gente, nas nossas entrevistas, a gente estimula o vizinho ou algum parentesco ou algum familiar que não queira se identificar a ligar no 97. Ele vai ter a identidade dele preservada e você pontuou bem o fato de você levar a voz para um idoso, xingar esse idoso, você já está incidindo no crime de injúria qualificada. A polícia civil vai agir e vai colocar toda essa situação dentro de um inquérito policial e bem provavelmente essa pessoa será indiciada. Para quem não sabe ainda, conta para o pessoal onde fica localizada aqui a delegacia do idoso e qual que é o canal direto para a comunicação. Nós temos aqui, nós estamos localizados no setor universitário, bem próximo, ao lado do Hospital Goiânia Leste e de frente a Ezefego. Aqui é muito fácil de localizar, o nosso telefone é 3201-1551 ou no 1501 ou então no 97. Quem ligar na delegacia terá a sua identidade preservada. 3201-1501. Exatamente, 3201-1501. Doutor Alexandre Bruno, da delegacia especializada no atendimento ao idoso, muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio, Aloares. Que história, não tem nem o que comentar, né Divino, diante de uma situação dessa, agora vizinhos, parentes, familiares, vamos ficar de olho aí nos seus idosos. Agora, certamente, por não ser primária, já ter tido outras reclamações, tomara que ela fique lá na cadeia por muito tempo, porque é lá que esse tipo de gente tem que ficar, né? Infelizmente, ainda tem isso. Obrigado, Divino. Obrigado.